Um homicídio qualificado pelo motivo torpo. O que é o motivo torpo? É o motivo repugnante, asqueroso, digamos assim. Então, como a motivação foi uma dívida de droga, droga essa que é proibida pela lei, temos que o motivo é torpo. Então, a motivação foi essa. O motivo torpo é relacionado a uma dívida de drogas com valor de R$3.000.